Sábado 5h43 da tarde, as câmeras da distribuidora de bebidas mostram a entrada dos criminosos. Eles rendem funcionários que vão para o interior da loja com as mãos na cabeça. Os bandidos são esses dois, de camisa rosa e outro de camisa preta, que aponta a arma para a cabeça de um dos reféns. Nas imagens é possível perceber o nervosismo dele, que ameaça bater e até mesmo atirar na vítima. Os reféns foram colocados dentro deste banheiro. Aqui permaneceram por mais de cinco minutos, alguns sendo agredidos, outros ameaçados com facas. Quando eles não estavam achando dinheiro, tentaram pegar faca de cozinha, faca de churrasco, para cortar dedo, ameaçando cortar dedo, orelha, se não achasse o dinheiro. O que chama a atenção neste assalto é que ao entrarem na distribuidora, os bandidos foram direto ao cofre, que fica num lugar bem escondido. Eles passaram por aqui, viram o caixa, mas não quiseram abrir para roubar o dinheiro que estava aqui dentro. As câmeras flagraram também o momento em que os bandidos vão embora. O de camisa rosa é o primeiro a sair da distribuidora. Ele leva uma bolsa e, antes de fugir, ajeita o dinheiro no bolso e esconde a arma. O prejuízo do proprietário chega a 10 mil reais. Por isso, o empresário colocou as imagens do crime na internet e oferece uma recompensa de mil reais a quem tiver informações que levem a polícia até os assaltantes. É revoltante, né? A gente podia estar curtindo aí na Páscoa, estar trabalhando para um cidadão. Eu acredito que isso é porque eles perderam o medo. Enquanto a gente está morrendo de medo atrás de grade, trabalhando com o portão fechado, eles entram na caralhinha para saber que tem câmera e não estão nem aí. Obrigado. Obrigado.